Semana 2 foi, filho. Semana 3 no hard. Bora, bora, moleque, bora. Essa música é boa também, do Pico, hein. Ouve só, Rafa. Bora. Não queria jogar comigo? Jogar o quê, mais a um? Bora. Você é muito bem-vindo, Arky Reave. Vou como chuchu aqui. Você é bem-vindo, Rafa. Você é bem-vindo, Nicole. Calma aí. Rablax. Bom, já posso jogar uma fotozinha aqui também, né, bonitos? Rablax, eu jogo no YouTube. E aí, vamos. Bora. Bora. Foi. E aí, nossa senhora. Passei, 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 passei Deve ser brabo Eu fecho, hein Olha o pico Bora Consigo zerar, mano Consigo zerar Boa Foi Você tá pensando muito boa, moleque Me falta ódio, moleque Eu tô fraco, tô fraco Que vergonha Calma Foi, foi, foi Passei, passei, passei Não consigo não, será Bora, bora, pico, bora, pico Pica na tua bunda Desculpa, galera Bora, bora Que isso Fui insano, hein Pegou um jeito, hein Acabou, acabou a pico 3, 2, 1, 4 E mais uma, mais uma Posso ser muito boa, moleque Foi, foi, deu ruim Melhorou, melhorou, melhorou Você tá de sacanagem comigo, moleque Só pode Foi Tem mais, tem mais, tem mais Da Cruel Foi Nossa senhora Bom, tem que passar, né Galera Foi Vamos, pico Vai perder, pico Vai perder, pico Me zoe aí, galera Quem tá usando aí Falando que o Luan ia conseguir passar No hard Playmate Porra, mano Tava até de baixar, né, cara Deixar no Comutadorzinho pra ouvir Uhul Galera Semana 4 Hard Minha semana Tradileta Inclusive São as 3 melhores músicas Na minha opinião Uma das, né Um colinho de água Hoje, né, mec Colinho de água agora Calma, 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 calma Ó, com a mão esquerda, hein Me lasquei, mano Nossa senhora Calma, calma, respira Recuperei, recuperei, recuperei Recuperei Que longo hard Moleque, tô ficando bom no jogo Inclusive Yugi Yugi Nossa senhora Olha os deuses, moleque Caralho, os deuses Que eu recuperei Tá ficando bom nisso, moleque Que isso, moleque Tá ficando bom, hein Porra Nem penso muito mais, moleque Só deixo O instinto superior Falar mais alto Essa é fácil Estraga meu Estraga minha alegria, não, mano 3, 2, 1, 4 Yes, yes, yes Essa é boa também Mas eu prefiro a terceira É assim, né, tia Então bora Foi, 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 foi Foi, foi, foi Essa tu lembra, não? Uh, foi Agora jogo no ar, gente Calma Nossa senhora Vamos, mother Vamos, mother Nossa senhora Isso foi difícil, hein Bora, moleque Bora, moleque Tá difícil, hein Nossa senhora Foi A outra era Sentis Sentipentes Ah, então Tô no nome errado, né Longo Quase que eu perdi, moleque Vou fazer essa palhaçada aí 3, 2, 1 Acho que é pra semana que vem, galera Vai ter emoji também Inclusive Nossa, essa é a minha preferida, cara Essa é muito boa Fala sério Bora Não, tá muito rápida Que isso? Hahaha Bora, bora, bora Nossa senhora É na diversidade que nasce um guerreiro, gado Eu vou conseguir, bora Nossa senhora Isso é fácil pra tu, mano Porra Tô conseguindo, tô conseguindo Nossa, essa parte é muito foda Nossa Sobrevivi Errei tudo Inclusive Tô 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 Sem nozóio, sem nozóio, sem nozóio Pode ir no coração, na mente Essa parte Essa parte é foda Essa parte é baleira Essa parte é baleira Bora 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 que vai, bora que vai, bora que vai, bora que vai Nossa senhora, nossa senhora Tô quase, tô quase, tô quase morrendo Bora, 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 bora Foi, moleque, foi Caralho, você que tá brabo